e poucos segundos são o suficiente para esse pássaro comer esse peixe alguém pescou e deu para ele ele tá aí se degustando morda aqui morda ali encaixando no bico para poder engolir engoliu né tá aí ó feito beira do rio mostrando as melhorias aqui ó como ficou bonito isso aqui aqui tá lindo e aí e aí e aí e aí rio mampituba divide os estados Estou do lado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, estou do lado de Torres. Domingo à tarde, rola um som lá do outro lado, um som, não sei se é de um bar ou se é de um carro. Na orla ficou um espaço bem aconchegante, com bancos, um estilo umas cadeiras para o pessoal sentar. Podemos passar de carro, de bicicleta, a pé, um lugar bem interessante, bem legal. Obrigado.